Ciesp, a maior entidade representativa do setor industrial na América Latina, quer se apresentar para a sua empresa. Conheça agora algumas das vantagens em pertencer a uma entidade atuante, com representação política forte e coesa, que trabalha em defesa da indústria paulista e comprometida com o desenvolvimento do país. Você sabia que o Ciesp incentiva a geração de negócios, possui convênios exclusivos para a aquisição de produtos e serviços e presta assessoria técnica em áreas fundamentais para a sua empresa? Serviços como certificação digital, certificação de origem e junta comercial, podem ser feitos no Ciesp com rapidez, segurança, comodidade e conforto. Você sabia que os associados têm descontos especiais? Entre todas as oportunidades que o Ciesp oferece, a rodada de negócios aquece o setor. Você sabia que em 90 rodadas foram mais de 12 mil participantes? Além disso, mais de 2 mil empresas âncoras geraram quase 120 mil reuniões de negócios. As rodadas ainda movimentaram mais de 270 milhões de reais em negócios futuros. Ciesp, o braço forte da indústria paulista. O núcleo de jovens empreendedores do Ciesp identifica e desenvolve novas lideranças. A sua empresa já preparou o seu jovem empreendedor para a sucessão? Você sabia que o Departamento Jurídico do Ciesp atende aos interesses coletivos das indústrias paulistas? Consultas, informativos e a adoção de medidas judiciais coletivas defendem a atividade industrial. A área de comércio exterior do Ciesp apoia e trabalha para facilitar a inclusão internacional das empresas associadas. Entre os serviços, a inteligência comercial oferece gratuitamente pesquisas exclusivas de potenciais compradores no mercado mundial. Ciesp, o braço forte da indústria paulista. Infraestrutura. Energia, logística em transporte e telecomunicações. Setores fundamentais para garantir o bom funcionamento da sua empresa. Os cursos são oferecidos nas unidades do Ciesp para todas as empresas, mas somente o associado tem desconto diferencial. Meio ambiente. Você sabia que o Ciesp orienta a sua empresa a atender requisitos ligados às questões ambientais? Orientamos sobre questões técnicas, legais e institucionais. Recursos hídricos, resíduos sólidos e áreas contaminadas. A inovação é o futuro da sua empresa. O Ciesp pode te ajudar com informações e ferramentas que contribuam para melhorar o seu desempenho. Ciesp, o braço forte da indústria paulista. O Ciesp atua em todo o estado de São Paulo por intermédio das suas 43 regionais. Você sabia que o Ciesp possui uma Câmara de Arbitragem para atender a indústria, nas questões empresariais e trabalha com árbitros especialistas? A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, líder em arbitragem no país, é presidida pelos ministros aposentados e ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches e Ellen Gracie. Responsabilidade social. Você sabia que é possível gerar negócios a partir da sustentabilidade? Para isso, o Ciesp realiza fóruns e sintoniza a sua empresa com as modernas práticas de gestão empresarial, preparando você para o futuro. A missão do Ciesp é fortalecer a atividade industrial como meio de desenvolvimento sustentável, defender os interesses da indústria e atender as necessidades de seus associados. Além de incentivar o relacionamento e gerar oportunidades de negócios. A sua empresa não pode ficar de fora do Ciesp. Procure o Ciesp mais perto de você e associe-se.